O que é aquilo? É seu? Não. Não pode haver dúvida. Foi o pai quem o enviou. Pai, pai! O balão por estrela de prata! É o nosso filho! Ele voltou! O quanto o pai da minha infância que hoje eu tenho na memória é realmente meu, não consigo saber. O senhor é Ernesto Campos. Repórter de campo do jornal O País. É um prazer. Essas imagens até hoje ficaram na minha mente misturadas. Eu tenho a honra de pedir a mão da sua filha em casamento. Reviva! Para. Relebrar juntos o pai tem que ter algum significado. Estou vendo, pai. Somos dois em tempos diferentes, mas na verdade nós somos um só. Galinhas! 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 A ficção é apenas uma realidade que ainda não aconteceu. E se tudo isso for um delírio? Se for um delírio, um de nós está inventando outro. E para mim, não me importa ser inventado. Como é ficar sem memória? É como um lento pôr do sol num dia de inverno. É doloroso e tranquilo ao mesmo tempo.